Os transtornos foram grandes alguns dias atrás com a falta de coleta de lixo em todos os bairros da cidade. A coleta de lixo em Paranaguá é padronizada e a prefeitura tenta manter esse padrão. A gente divide a coleta pelo trilho da Roca e Vernalha. Do trilho da Roca e Vernalha para os bairros do Cruzeiro, Vila Guarani, Jardim Araçá, enfim, os bairros que são daquela localidade, a coleta é segunda, quarta e sexta. E do trilho para o centro, do centro até o Porto Seguro, é terça, quinta e sábado. Isso não foge, não foge, é a risca. Então a população já sabe que são nesses dias, já sabe o horário certo de tirar. A população pode colaborar, instalando uma lixeira adequada na frente da sua residência, que pode evitar que cachorros furem os sacos e surgem à frente da residência. A gente pede até que coloque seu lixo uma hora, uma hora e meia antes de passar o caminhão, para que os cachorros não façam aquela arruaça, deixando assim os bairros com aspecto de sujeira. Além de ser uma frota antiga, a Prefeitura Municipal de Paranaguá vem fazendo de tudo para usar o planejamento e atender todos os bairros, já que opera com oito caminhões para fazer a coleta em todos os bairros. Nós temos quatro caminhões locados e quatro da Prefeitura. Estamos solicitando para a empresa agora mais dois para dar uma melhorada. Nós tivemos um probleminha nas últimas semanas de quebra de caminhões da Prefeitura e atrasou algumas rotas e alguns bairros reclamaram. Mas isso já foi solucionado, está normalmente a coleta de lixo da cidade. Bom, alguns bairros, o secretário tem reclamado, como o Jardim Figueira, é um dos bairros que vem reclamando da falta dessa coleta, dos caminhões que passam lá diariamente. O que pode ser feito para esses moradores? Acho que possivelmente foi nessa época que quebrou os caminhões, que ficou alguma rota para trás, eu não digo todos os bairros. Mas se tiver alguma reclamação, que faça no 3420-2953, que a gente vai melhorar da melhor forma possível. Para o secretário, os esforços estão sendo feitos para que a coleta continue nos dias certos nos bairros. Que mentalize os dias certos e que façam corretamente para que não haja nenhum tipo de sujeira. A gente até pede um pouco de desculpa para a população, a gente tem que saber que são maquinários que já são velhos, que estão sendo reformados, agora dando uma estrutura melhor. Os coletores dos nossos resíduos também são aquelas pessoas que já vêm do tempo do falecido Vicente Elias recorrendo, então já estão meio cansados. O nosso prefeito, doutor Edson, que se autorizou, mais 15 novos agentes operacionais para dar uma melhorada na coleta de lixo da nossa cidade. O nosso prefeito, doutor Edson, que se autorizou,